E a outra é amarela, né? E a tua é qual? Qual que é a MXE? Abre aqui, pra me dizer. A MXE. Essa é a única M que tem? É. Não, só tem uma G. A única via de que tem também, né? Hã? Tem quantas vias? Não, tem três vezes. E a azul não tem nenhuma M? Azul tem, né? Tem. Só uma M, a filha é P. Essa aí é a única P? Não, não tem P, não. Não, não tem P. Vou confundir com G, porque só tem uma G no meio das M. Mas a diferença é muito boa, a verdade. A M é a diferença de um dedo de cada lado, entendeu? Também quando a velha dá uma fechadinha. Mais pra ser uma Gaelão, mano. Essa é a luz pra você... Apeira o caralho. Mas tu não comprou nenhum Ape? Comprou, mas já vendeu. A não ser que tenha algum lugar por aí, né? É. A não ser que ninguém não vendeu ainda. Não, eu já falei com ele. A menina. Depois ele trazia um Ape pra mim. Falou que ia pegar a camisa. Tem que ver com a velhina. Eu vou ver com a velhina. Aí depois a gente fala que eu não compro a camisa. É, cabelozinho que não tá. A gente pegou até a ponte, falou que a caiaca nem me trouxe. Aí o cara vai e fala, poxa, que PSP ele ia querer uma... A marca MUK. A marca MUK. É. E quem aquilo tem, velho? É. É. Vamos fazer o uniforme da Cris aí, velho. MUK Sports da lojinha lá, tá ligado? Cristal Tortas. Cristal Tortas? É. Fazia tipo aquela arreta da Cristal Grafis? Uhum. Já viu? Como é que é a arreta? Aqui. Um balãozinho assim no final. Parece um cristal mesmo, velho. Vou poder nem encostar a mão nessa camisa, tá? Porque... Uhum. Minha mão tá cheia de grafis da bicicleta do Dudu. É uma bonita. A minha também tá. Ainda bem quando conseguir ir. Até esqueci assim, ó. Deixando eu pegar a camisa. Ih, velho. Mas não sujou, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pô, o desenho deve sair caro, né? Porque várias coisas... Hã? Pra fazer desenho deve ser... É. Porque o desenho tá favorito. Não dá pra uma filha. Se desce pra fazer os poemas também, com desenho no fundo, ia ficar chique, né? Porque eu não percebo que esse aqui... É um livro global. Aí eu vou pegar pra você uma parada assim, ó. Fazer tipo um tribal no canto. Aí vai descer uma parada pra cá. Tipo assim, ó. E outra parada aqui assim. Aí aqui uma palazinha pequena. Pra vocês que virem pra lá no meio, né? É, ele vai fazer a capa do livro, meu irmão. Não, pra chamar mais atenção. Porra! Ele vai fazer a capa do livro. É. É, cara. Eu acho que o dinheiro acabou. O tem. Pô, aqui é um pontinho madeiro, né? Hã? Quer gravar aí? É. Tô fazendo uma lojinha lá em casa. Pô, mano? Uuuuh! É, eu vou ver. Trabalhando aí também. Eu vou pegar um pedaço de terra aqui. Aqui é o lugar do seu? É, tá o lugar. Quantos anos tem? 39 anos. 39 anos? Até agora é novembro. Só de estamparia? Tem quanto tempo? 20. 20 de estamparia. Só de 20. Eu tô aí, cara. Tem que andar pra dar pra lá. Tem que andar pra dar pra lá. Tem que andar pra dar pra lá. Tem que trocar isso aqui também. Já tá velho. É, é. Falou, calma. Valeu, tem. Um abraço. Que coisa aí? A gente tá de volta. Essa aqui acabou? Tem mais camisa aí? Acabou. Tem oito, né? Tinha dezoito, né? É, agora é oito. Então vai ser rápido, tem. Deus quiser. Valeu. Valeu, valeu. Maneiro, tá? Vamos lá. Será que vai sair corrente de novo não, né? Porra, bróis. Vou te arrumar a camisa. A menina deve ser ali, ó. Será que ela tem? Não tem. Vem ligar pra ela, né? O que? Vem, vai te arrumar um cheiro. Porra, por que, ó? Dá uma honra. Hã? Dá uma honra. Olha o carro aí, brode. Vem aqui, pra cá. Ô, cara. O que? Tu não viu o carro não? Olha aí, que festa. Olha lá. Tá ocupado de tudo aí, ó. Pô, tudo bom? Tá bom.